Olá, eu sou Silvana Mara, sou coach de autogestão e de inteligência espiritual, inteligência emocional e hoje é o nosso 18º dia de oração e nós estamos aqui numa jornada de 40 dias de oração que vão mudar a sua vida. E neste dia nós vamos estar falando sobre a importância de sabermos quem somos em Deus porque nós temos o DNA de Deus e nós vamos começar a nossa jornada de nos apropriarmos primeiro de quem nós somos em Deus e depois a orar em cima das nossas petições, daquilo que Deus vai fazer por nós, em nós, através de nós. Quero lembrar você que Deus não tem um propósito para a tua vida, você é o propósito de Deus para a sua vida e a vida das pessoas que você vai ajudar. Entendeu bem? Deus não tem um propósito para a sua vida, você é o próprio propósito. Se você falhar, falhou o propósito de Deus, é simples assim. Então nós precisamos levantar o traseiro, o propósão da cadeira, nos mobilizarmos, nos colocarmos à disposição do rei, alinharmos a nossa vida com a vida de Deus, entender o que Deus quer de nós, porque, filho, nem eu nem você vamos ao lugar algum se nós não entendermos que o propósito de Deus somos nós. Deus, quando viu o problema da geração do século XXI, Ele pensou em você, Ele pensou em mim e nos mandou aqui na Terra, nos deu esse tempo de vida sobre a Terra para nós resolvermos o problema desta geração, ajudarmos com os nossos dons e talentos. Então, se aproprie disso, você é o propósito de Deus. E a palavra de Deus dá uma garantia enorme para que nós consigamos cumprir esse propósito. A palavra de Deus diz assim, que tudo o que Deus quis, Ele fez. Glória a Deus, tudo o que Deus quis, Ele fez. Então, se Ele quis você aqui no século XXI, se Ele te desenhou, se Ele injetou em você dons e talentos para você prosperar e fazer a vontade dEle nessa Terra, você vai fazer, está na hora de fazer. O único, não tem diabo, não tem homem, não tem o que te impeça, a não ser você mesmo. E para isso não vai dar certo ficar deitado, de papo para o ar, sonhando, acordado. Nós precisamos entrar na ação. Nós precisamos agir sobre a palavra para ela ter efeito. Então, hoje eu quero estar falando com você, como nós temos o DNA de Deus, você precisa entender o que aconteceu conosco lá em Adão e Eva. Por que a gente está na situação que está? Quando Adão pecou, nós perdemos a nossa consciência de Deus. Então, hoje eu vou falar confiança e dependência de Deus. Em Gênesis 1, 26, Deus cria o homem e aí o homem, deu ao homem domínio sobre os poderes do homem para a autoridade sobre a Terra, os homens, os anjos, os demônios, aqui representando os animais que rastejam sobre a Terra. Então, Deus deu alimento para o homem, Deus deu provisão para o homem. Então, Deus criou um jardim do Éden, deu toda a autoridade para o homem operar nesta dimensão chamada Éden e depois, Deus cercou o homem de provisão. Aí, o que aconteceu? O primeiro homem, Adão, chama a alma vivente, Adão era 100% dependente de Deus. Ele vivia em Deus, respirava Deus, comia a provisão que Deus dava, andava e movia-se em Deus o tempo todo. Ele era 100% consciente da presença divina. Agora, lá em Gênesis 3, 8, quando eles pecaram, fala assim que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava, andava no jardim, pela viração do dia. O que acontece ali? A tentação levou Eva um pouquinho antes no versículo 5, de 3, 5. A serpente tenta Eva e Eva cai na lábia da serpente. O fruto do conhecimento do bem e do mal é mais do que um fruto físico, não é uma maçã, viu gente? Esse fruto representava um estado de consciência. Até aquele momento, Adão e Eva eram 100% conscientes e 100% dependentes de Deus. Agora, a cobiça dos olhos de Eva leva a querer experimentar o fruto desejável que dava entendimento. A mulher sempre quer entender as coisas, a mulher sempre gosta de conhecer as coisas. Esse é um perfil nosso de mulher. A mulher estuda bastante, a mulher quer saber, quer se meter em tudo. Imagina como eu sei disso, né? Será que é porque eu sou mulher? Vai ver que é, né? Então, o fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem agora, ao tocar nesse fruto, ao comer desse fruto, ele se tornou 100% consciente de si mesmo. Lá em Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos, de Adão e de Eva, e eles perceberam que estavam nus. Quando eles perceberam que estavam nus, eles foram lá e fizeram roupas para si de folhas de figueira. Foi complicado, né? Então, Gênesis 3, 7 em diante, a partir de Gênesis 3, 7 em diante, a história do ser humano muda, assim como o seu foco. Até esse versículo, o homem era 100% dependente de Deus, 100% consciente de Deus. Agora, Adão e Eva já estão perdendo a consciência de Deus, da presença de Deus, foram expulsos do Éden, e agora eles viraram-se um contra o outro, começaram a brigar por a culpa um no outro, e aí a coisa não deu muito certo, e acabou que seus filhos, o filho Caim matou Abel. O negócio, depois, a Lizique virou de um jeito que não tem condição. Qual que é a punição de Deus quando este casal ali virou-se um contra o outro? Deus os expulsou da presença dele ali do Jardim do Éden, e a partir daí, o que que acontece? Eles dois, eles agora têm que produzir o que comer e com empecilhos. A partir do momento que Adão deixou o Éden, ele teve que produzir o que comer, comer do suor do seu próprio rosto, teve que lavrar a terra e plantar, depender das estações do ano, e tiveram empecilhos, porque a terra começou a produzir espinhos, ervas daninhas, a terra começou a se tornar, de certa forma, hostil, inóspita, para que o homem produzisse alimentos. Lembrando que lá dentro, daquela dimensão chamada Éden, ele tinha tudo. Agora ele teve que aprender a pôr a mão na massa, por quê? Se tornou 100% consciente dele mesmo, perdeu a noção, perdeu a consciência de ser 100% dependente de Deus e cônsul de Deus. Então, agora que o homem está consciente de si mesmo, qual que é a maldição que Deus lançou sobre o homem? Que agora ele teria que depender dele mesmo. Qual é a maior luta sua e minha? É a que a gente acaba tendo que depender de nós mesmos, você está casado, você depende de você mesmo para pôr comida na mesa, você está casada, você depende de você mesma, você está e briga com o marido, briga com todo mundo, é um Deus me acuda, você está trabalhando, tem uma firma, você aprendeu a depender de você mesma, aquela firma ali é com suor e lágrimas e ranger de dentes para fazer o negócio virar dinheiro. A maldição que seguiu o homem é a maldição da consciência dele mesmo, agora o homem depende de si mesmo. Agora vem o plano de redenção. Em Cristo Jesus, Deus Pai agora restaura todas as coisas, inclusive a nossa dependência nele e dele. Na cruz, Deus Pai restaura a nossa dependência em Jesus e restaura a nossa dependência nele. Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Que raio, irmão e irmã, que você está tentando fazer as coisas fora de Cristo? O que você está tentando fazer que não está envolvendo Jesus no teu negócio? Ou o que você está fazendo que você não está envolvendo Jesus nos teus planos? Você está vivendo mais na maldição da lei ou agora na nova vida que Cristo oferece? O processo de santificação que deu início no dia que você aceitou a Cristo, que você veio para Jesus, agora ele vai moldar a tua mente, vai moldar a minha mente para nós queremos o que ele quer e pensarmos o que ele pensa. Está lá em Romanos 8. Isso é processo de santificação, moldar as nossas mentes para pensar o que Deus pensa e querer o que Deus quer. Deus Pai, Deus Espírito Santo agora vão enviar provas em nossas vidas para nos ensinar a dependência nele. Está me ouvindo? Às vezes o que você está vivendo aí não é Satanás, é Deus enviando provas para te ensinar a depender dele. Vamos ver a trajetória do profeta Elias. Todo mundo gosta do profeta Elias por sinais maravilhosos, prodígios e mandar fogo do céu. Mas a trajetória dele foi uma trajetória em que Deus estava quebrando o homem exterior, quebrando Elias exterior para botar a dependência de Elias no Senhor. Em 1 Reis 17, 1, olha a trajetória. Elias profetiza que não haveria nem orvalho, nem chuva por três anos. Depois, no segundo passo, Deus ordena que ele mude para um local à beira do rio Querite e o sustenta com alimentos ali enviados pelos corvos. Gente, vamos entender bem esses corvos? Às vezes a gente pensa que eram pombinhos, passarinhos. Nós não estávamos lá para ver, mas teologicamente existem duas vertentes aqui desses corvos. Os ciganos que viviam no deserto eram chamados de corvos pelos judeus. Os ciganos que viviam no deserto, o povo do deserto, que comia qualquer coisa que achava na frente, eram chamados de corvos, de ravens, pelos judeus. Então, vamos dar margem para essa possibilidade de não ter sido passarinhos pretos, aquele passarinho chamado corvo, passo preto, que a gente chama aqui em Minas, a grande possibilidade de que não eram passarinhos que levavam comida para Elias, e sim ciganos do deserto, os quais os judeus chamavam de ravens ou corvos. Então, em Reis, agora 17 e 8, ele vai para Serepta, e ali, que é um lugar chamado Serepta, quer dizer, lugar de refinamento, e ele é sustentado por uma viúva. Gente, não tem humilhação maior para o homem judeu do que ser sustentado por uma mulher. Deus envia Elias para ser sustentado por uma viúva, uma mulher, isso é uma humilhação tremenda para um homem judaico, um homem judeu. Aí depois Deus envia Elias a Acabe, dizendo que iria mandar a chuva após uma seca de três anos. Elias e os profetas de Baal, confronta os profetas de Baal, e quando Elias ora e Deus envia fogo do céu, ali não podia ter um resquício de dependência própria, porque o homem Elias, se ele não tivesse sido quebrado por Deus esses três anos, andando de um lugar para o outro, passando por humilhação, sendo sustentado por ciganos ou corvos, sendo sustentado por uma mulher viúva, que era uma humilhação tremenda, Elias ia confiar na carne e não em Deus, quando ele orasse, diante daquele monte de profetas de Baal, imagina o peso espiritual naquele lugar, se Elias estivesse diante dos profetas de Baal, confiando na carne, tinha virado papá de Baal, em outras palavras. Mas Elias foi quebrado, para que ele quando chegasse no Monte Carmelo, ele orasse e Deus atuasse através dele, Elias agora estava pronto, estava dependendo 100% de Deus, não confiando em si mesmo. Essa trajetória Deus vai fazer com você e comigo, ele vai quebrar a nossa carne, ele vai nos levar para a Kerite, ele vai nos levar para a Serepita, ele vai quebrar a nossa confiança em nós mesmos, como um processo de santificação, para nos trazer de volta para o centro, onde ele é tudo em todos nas nossas vidas, onde ele provê para tudo nas nossas vidas, ele nos cerca com a sua bondade, ele nos cerca com a seu favor, ele nos cerca com a abundância, ele nos cerca com a prosperidade, ele nos dá poder para adquirir riquezas, é ele que flui através de nós, para que você não chegue lá na frente e fale assim, o meu braço me adquiriu riquezas. O Senhor vai te quebrar, moer, se você já não está quebrado, moído, como eu estou, o Senhor vai te quebrar, moer, vai arrebentar com você, na sua autodependência, para que você agora dependa dele. E quando você voltar a depender de Deus e ser 100% consciente de Deus, você vai entrar em um momento, eu ia falar terrível, mas um momento lindo na sua vida, que é o momento em que você vai estar 100% conectado com a vida divina, e você vai experimentar da provisão de Deus, não aquela provisão assim, que tem que ter 10 reais para comprar pão, não, você vai experimentar da abundância de Deus, mas primeiro ele vai tocar na sua carne, ele vai quebrar você, vai moer você, como tem quebrado a mim. Então, nessa série em que nós te ajudando a entender que você tem o DNA de Deus, primeiro você vai ter que entender que para Deus te dar o que é teu, ele vai quebrar você, vai trazer você de volta para o centro da vida com ele, que é dependência de Deus, 100%, e nós temos que estar 100% confiantes em Deus, confiantes no poder de Deus nas nossas vidas, e dependendo dele 100%, 100% conscientes da presença dele, permeando tudo em todos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, neste dia eu levanto a minha voz a favor deste irmão, desta irmã que está debaixo do som da minha voz, eu clamo, Senhor, pelas nossas famílias, eu clamo pela família dos nossos irmãos, eu clamo o sangue de Jesus sobre a vida de cada um que está me ouvindo nesta dia, eu clamo, Senhor, pela sua família, eu clamo que o sangue de Jesus, Senhor, seja aplicado sobre os seus filhos, filhas, eu clamo pelas suas finanças, Senhor, aplica o sangue de Jesus nas contas bancárias destes irmãos, Pai, em nome de Jesus, livra, Senhor, de todo e qualquer investimento, Senhor, que leve a bancarrota, livra de todo e qualquer, Senhor, pressão de demônios de dívida, que leve estes irmãos a comprar, além do que eles podem pagar, ou adquirir coisas de que realmente não precisam, Pai, em nome de Jesus eu oro, cobre os animais domésticos, se são fazendeiros, se são pessoas que dependem, ó Deus, da cria, de criar animais, guarda estes animais, ó Deus, com o sangue de Jesus, cancela no mundo espiritual agora todo o levante de Satanás, todo o ataque dos espíritos de destruidor, todo o Espírito, Senhor, que vem para roubar essas finanças destes irmãos, hoje eu clamo o sangue de Jesus, Pai, contra essas hostes celestiais da maldade, nas regiões celestiais que se levantam, Senhor, contra a prosperidade dos filhos de Deus, Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, por este irmão, por esta irmã que está planejando abrir o seu negócio próprio, Pai, eu oro por ideias ungidas, unge, Senhor, a mente destes irmãos, ó Pai, para que eles possam captar no mundo espiritual, possam captar, Senhor, os teus planos e projetos para a vida deles, ó Deus, assim como Abacuque, Senhor, que estes irmãos possam sentar e ter a mente clara para escrever a visão, para saber aonde estão indo, porque, Senhor, nós não conseguimos chegar aonde nós não temos um planejamento, ensina este irmão, ensina este irmão a planejar o seu futuro, Pai, em nome de Jesus eu oro, a Tua palavra diz que é o Senhor quem faz em nós tanto o querer quanto o efetuar, coloca a Tua vontade no coração nosso, Senhor, coloca o Teu querer dentro dos nossos corações, coloca, Senhor, o efetuar dentro dos nossos corações, impulsiona-nos a agir de acordo com a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro no nome de Jesus, Senhor, pelos irmãos que estão enfrentando lutas com a Sua saúde, Pai, no nome de Jesus eu quebro este espírito de enfermidade, atormentando este irmão, atormentando esta irmã, atormentando a Sua família, esta identidade de enfermidade, Senhor, que está agarrado no sistema psíquico desta irmã, deste irmão, eu quebro agora no nome de Jesus, eu ordeno em nome de Jesus, espírito de enfermidade, de doença, sai agora, sai, solta a mente, solta o sistema psíquico, no nome de Jesus, que esta pessoa agora receba clareza para pensar, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, também, o espírito de loucura, que faz esta pessoa palpar, ó Deus, pelo dia afora, sem direção, sem saber o que fazer, em nome de Jesus, eu repreendo agora este espírito de lunatismo sobre a mente deste irmão e desta irmã que está me ouvindo, em nome de Jesus, espírito de loucura, de lunatismo, eu ordeno, solta agora a mente deste irmão, solta, eu ordeno em nome de Jesus, vai para o inferno agora, no nome de Jesus, Senhor, eu ordeno que haja clareza, Pai, nos pensamentos, e que toda a nuvem de confusão mental seja agora repreendida e lançada às profundezas do inferno, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, contra todo o sentimento de fracasso, de incapacidade sobre estes irmãos, no nome de Jesus, eu ordeno espírito de fracasso, espírito de incapacidade, solta a mente destes irmãos, no nome de Jesus, eu ordeno que haja clareza nesta mente, eu ordeno que haja clareza neste sistema psíquico, que esta pessoa saiba o que fazer, receba a revelação do alto, Senhor, em nome de Jesus, eu oro que os olhos do coração desta pessoa que está me ouvindo, seja agora aberto no nome de Jesus, eu oro, irmão e irmã, que os seus olhos espirituais sejam abertos, e que você possa subir nas dimensões do Espírito Santo, que você possa ver o que o Senhor está fazendo para você, em nome de Jesus, a tua palavra, ó Deus, diz que o filho só faz aquilo que vê o Pai fazer, Pai, mostra o que o Senhor está fazendo, mostra o Senhor dos lugares altos, ó Deus, inimagináveis para estes irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, rasga o véu, Senhor, do topor da mente, rasga o véu, Senhor, que tem cegado estes irmãos, para que não entrem na sua terra prometida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, que tudo que seja destes irmãos, a sua família, as suas finanças, ó Deus, os seus empregos, a sua vida profissional, sejam alinhados com o propósito divino, sejam alinhados com o propósito de Deus, para a vida destes irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, que haja um alinhamento agora, na terra, para que nós, aqui na terra, possamos cumprir a tua vontade, assim como ela está estabelecida no céu, que nós possamos cumprir cada tio, e cada aí, Senhor, que esteja no nosso livro da vida, que nós possamos cumprir, Senhor, tudo aquilo que está designado para nós, assim como está em Salmo 139, escrito, que nenhum dia nosso ainda havia, mas todos eles já estavam escritos no livro da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos cumprir os nossos dias, aqui na terra, Senhor, e que nós possamos contar os nossos dias, de forma que nós achemos coração sábio, segundo está escrito na tua palavra, Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, capacita-nos neste dia, a experimentarmos cada dia a mais, dependência do Senhor, nos lambuzarmos na unção do Espírito, que nós possamos confiar 100% na unção, do Deus que mora em nós, que nos impele a conquistar, ó Deus, terras e territórios, que nós nunca pensamos neles antes, Senhor, que os nossos pés possam estar no caminho, Senhor, que nós possamos correr como as costas, debaixo da tua unção, porque é a tua unção que nos faz distintos, é a tua unção, Senhor, que nos distingue dos demais, Senhor, em nome de Jesus, eu libero o teu poder na vida dos irmãos que me ouvem, na tua vida, irmão, que está me ouvindo, na tua vida, irmão, que está me ouvindo, eu libero o mover profético, eu libero a unção profética sobre a tua vida, que você possa se levantar do monturo, e o teu pé seja estabelecido na rocha, em nome de Jesus, eu declaro que não é o fim, no nome de Jesus, de toda a cegueira espiritual, de toda a confusão mental, é o fim, eu declaro, você sabe, e o Senhor já está derramando dentro de você, na sua imaginação, o Senhor já está te dando ideias ungidas, e você vai agir sobre essas ideias, e vai prosperar, os teus caminhos são prósperos, eu te abençoo, no nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, eu libero no mundo espiritual, a tua unção, está escrito que a unção do Senhor, está sobre a cabeça do vendedor, Pai, em nome de Jesus, eu libero a unção de vendas, eu libero a unção de prosperidade, a unção, Senhor, de obediência, e sobretudo, Senhor, eu libero o temor do Senhor, e eu libero o retorno, Senhor, na vida destes irmãos, para o princípio, eu libero o retorno, Senhor, na vida destes irmãos, para o princípio, do Éden, de um irmão, de uma irmã, de vidas, que são altamente, Senhor, dependentes do Senhor, 100% dependentes do Senhor, 100% conscientes, ó Deus, da tua presença, nas nossas vidas, em nome de Jesus, eu libero dias melhores, e maiores, nas nossas vidas, eu libero dias melhores, e maiores, na tua vida, irmão, eu libero, no nome de Jesus, dias em que você vai experimentar, a provisão do Senhor, e tudo você vai ter, mais do que o suficiente, não só para você, mas também para aqueles, que o Senhor, colocar no teu coração, para abençoar, a tua palavra, Senhor, nos diz, que deu, e dividiu com os pobres, e a sua prosperidade, permanece para sempre, Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos, íntegros, diante do Senhor, a cada dia, que nós sejamos, em nome de Jesus, homens prósperos, ricos, porque é o Senhor, que nos dá poder, é o Senhor, que nos dá habilidade, para adquirirmos riquezas, o Senhor, nos quer ricos, para abençoarmos, este mundo decadente, os filhos, da decadência, deste mundo, que estão abandonados, nas ruas, abandonados, nas favelas, estes filhos, tem um Pai Celestial, que quer cuidar deles, estes filhos, Senhor, tem uma igreja, orando, uma igreja, que está pronta, preparada, para receber, a transferência, das riquezas, ó Deus dos ímpios, para as nossas contas bancárias, para cuidar dos teus, ó Pai, em nome de Jesus, eu libero, o teu poder, eu libero, o poder do Espírito Santo, a unção, do Espírito Santo, para nos levar, a adquirir riquezas, e que essas riquezas, sejam permanentes, e não acrescentem dores, porque é o Senhor, quem deu, no nome de Jesus, eu oro, amém, e amém. Fica com Deus, até amanhã.